O Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional doação de empresas privadas a candidatos e partidos políticos. E você vai ver também. O Superior Tribunal Militar condena contra o Almirante da Marinha, após subordinado ficar paraplégico em acidente de trânsito. STJ decide que hospitais e clínicas devem pagar direitos autorais ao ECAD por manter aparelhos de televisão nos quartos. E veja como funciona a lei para quem quer fugir de países em guerra e se refugiar no Brasil. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Em julgamento no Superior Tribunal Militar, um contra-almirante da Marinha foi condenado por ter causado lesão por paraplegia em um subordinado. O julgamento de oficiais de alta patente das Forças Armadas é raro na Justiça Militar. Em julgamento no Superior Tribunal Militar, um contra-almirante da Marinha foi condenado por ter causado lesão grave em um subordinado. A análise do processo já começou no STM porque o almirante tem foro especial. O último julgamento desse tipo ocorreu em 2006. Segundo a denúncia do Ministério Público Militar, em 2003, o almirante assumiu a direção de uma Land Rover oficial no lugar do motorista, perdeu o controle do carro e capotou. O cabo que deveria dirigir o veículo e estava no banco do passageiro ficou paraplégico. A acusação concluiu que o almirante não tinha experiência para dirigir o carro nem curso para conduzir veículo preparado para operações. Ele também estaria cansado e confessou que havia ingerido bebida alcoólica horas antes, mas garantiu que no momento do acidente não estava mais sob o efeito do álcool, o que não pôde ser comprovado pela falta de realização de exames na época. Por isso, de acordo com o Ministério Público Militar, o almirante cometeu o crime de lesão culposa, de acordo com o Código Penal Militar. O advogado de defesa argumentou que o almirante assumiu a direção porque perdeu a confiança no motorista, que em outras situações conduziu de forma imprudente, além de não ter descansado o suficiente. O advogado ainda explicou que a perícia não é conclusiva sobre o excesso de velocidade e defendeu que o acidente ocorreu pelas más condições da rodovia. A indicação da placa da curva não existe e o perito afirma em seu laudo que aquilo era uma via perfeitamente sinalizada. Mas o relator do caso, o ministro Arthur Vidigal, concluiu que o almirante deveria ser condenado porque não poderia assumir a direção do carro naquelas condições. Certo, portanto, que o acusado não poderia ter tomado a direção daquele veículo naquela situação, já que não possuía habilitação na categoria determinada, não possuía o curso exigido pela Marinha para tal função, nem mesmo teria recebido instruções de primeiro escalão de manutenção e adestramento em viatura operativa. As regras previstas pela Marinha do Brasil são claras e exigem aptidões específicas para a disabilidade de suas viaturas, sendo certo que o oficial-general não possuía tais requisitos, até porque não lhe cabia como oficial-general dirigir o veículo. Oito ministros votaram pela condenação e cinco pela absolvição. O almirante foi condenado a dois meses de prisão em regime aberto. Ainda cabe recurso da decisão no próprio STM. Oito ministros votaram pela Marinha do Brasil.